Neste vídeo você vai aprender a programar o seu jogo para ser jogado com o joystick na GDL. Olá, não seja muito bem-vindo, eu sou o professor Lucas e após muitos pedidos resolvi trazer esse vídeo para vocês ensinando como programar o seu jogo para ser jogado com o joystick, seja ele wireless ou USB. Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer isso. Você deve estar se perguntando, mas e a nossa série do RPG? Eu resolvi dar um break essa semana na nossa série do RPG, tanto para poder trazer esse vídeo aqui para vocês e porque a gente está desde o início do ano aí falando sobre RPG. Eu resolvi dar essa pausa, nas próximas semanas nós vamos voltar aí com o nosso RPG, que por sinal está muito bom, nosso jogo já tem um inventário, sistema de combos especial, então acessa aqui no card que você vai assistir essa playlist e começar a desenvolver o seu próprio RPG de ação na GDL. E se você quer acelerar o seu aprendizado na GDL, eu te convido a conhecer os nossos cursos. Você está deixando aqui na descrição, acessa lá, conheça os nossos cursos, dê um up aí no seu aprendizado na GDL. Se assistimos para o vídeo, já sabe né, deixa aquele seu like maroto, porque conteúdo de qualidade sobre a GDevelop e em português, você encontra onde? 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 Isso aqui, cara. Então deixa aquele seu like maroto, cara, e bora para o vídeo. Primeiro você precisa conectar o Gamepad no computador antes de abrir a GDevelop, senão não vai funcionar. Agora nós vamos vir aqui em Project Manager e nós vamos vir aqui em Funções e Comportamentos. E nós vamos adicionar uma extensão. Então clica aqui em Insert New Extensions e nós vamos procurar por Gamepad. Você pode digitar aqui em cima Gamepad ou você pode vir aqui embaixo e selecionar a tag Gamepad, que no meu caso está selecionada, por isso que ele está mostrando aqui. Então seleciona o Gamepad e instala ele aí em seu projeto. Prontinho, clica em Back e agora em Close. Aqui eu vou ter um personagem e vou ter também uma plataforma. Então eu vou adicionar o Behavior a cada um desses aqui. No Person eu vou adicionar o Behavior, dar dois cliques no Person, né? Vem aqui em Behavior e adicionar o Behavior do tipo Platform Character. Basta clicar em Apply e agora nós vamos vir aqui, dar dois cliques no Ground, Behaviors, adicionar um Behavior e aí nós vamos selecionar o Platform. Prontinho, só dar um Apply. Agora se a gente der um Play, você vai conseguir movimentar esse cubo utilizando as teclas das setinhas, né? E a barra de espaço. Então beleza, está funcionando. Agora nós vamos programar o Gamepad para a gente conseguir controlar essa box. Vem aqui na folha de eventos e eu vou criar um grupo. Este grupo eu vou chamá-lo de Gamepad. Uma coisa legal da GDevob é que você pode clicar com o botão direito em cima do Gamepad, tá? Ele não pode estar aqui para você editar, tá? Você dá um clique fora. Clica no botão direito, vem em Edit. E aí você pode escolher a cor deste grupo, ó. Você pode colocar um vermelho, ó. Dá um Apply e você vai ver que ele vai ficar com o grupo vermelho. Bem legal, né? Então vem aqui adicionar um novo evento. Vamos colocar esse evento aqui dentro. Primeiro eu vou programar para a box pular. Então quando ela pular nós vamos utilizar aí a tecla X no Gamepad. Então clica aí em Add Conditions. Vamos em Other Conditions. E lá embaixo, na última opção, você vai ter aqui Gamepad Controllers. Aqui nós temos algumas opções. A primeira opção está verificando se alguma tecla do seu controle está sendo pressionada. A segunda opção verifica se a alavanca do analógico está sendo pressionada. Se ele está sendo puxado para algum lado, certo? Então isso aqui é para o analógico. A terceira opção é verificar se algum botão está sendo pressionado. E aí você especifica o botão que vai estar sendo pressionado. Embaixo verifica se o botão está sendo solto. E aí você também especifica esse botão. Verifica se o Gamepad está conectado. Depois verifica o tipo do Gamepad. E por último, verifica se qualquer tecla do controle está sendo solta. Então você tem essas opções aí. Aqui nós vamos utilizar primeiro vai ser essa daqui. Gamepad Button Pressed. Nós vamos primeiro precisar identificar o controle. Então você pode identificar ele pelo número 1, 2, 3 ou 4. Eu vou colocar aqui o número 1. Se você tiver dois players, o segundo controle se coloca 2. Abaixo nós vamos colocar o nome do botão. Aqui em cima ele mostra para a gente um mapinha das teclas que você pode estar utilizando. Ele mostra aqui para o controle do Xbox, do PS4. No meu caso aqui, eu estou utilizando um Gamepad que simula o controle de um PS3. Porém, eu testei aqui colocando as teclas do Xbox e funcionou perfeitamente. Funcionou até melhor do que a do PS4. Então eu vou testar aqui utilizando as do Xbox. Se você tiver um Gamepad estilo Xbox, creio que vai funcionar do mesmo jeito. Eu não testei porque eu não tenho o Gamepad no formato do Xbox. Mas se não funcionar, você deixa aí nos comentários. Se funcionar, deixa aí nos comentários também que eu fiquei curioso para saber. Então eu vou colocar aqui que ele vai utilizar a tecla X. Só que aí é o X do controle do Xbox, tá? Ali em cima. Se fosse X aqui do PS4, eu teria que colocar Cross. Que também, fazendo um adendo aqui, se eu colocar Cross, eu vou precisar apertar o triângulo para ele começar a pular. Então, por isso que eu falei que não funciona muito bem. É que você aperta, coloca aqui o quadrado, que é o Cross. Perdão, você coloca o X, que é o Cross. Porém, você precisa ficar apertando o triângulo para ele poder acessar essa tecla aqui. Então, por isso que eu vou colocar dentro de aspas, X. Coloco X aí, vamos dar um OK. Então, se o X estiver sendo pressionado, o que vai acontecer? Nós vamos adicionar uma ação, seleciono o Person. E aí nós vamos selecionar essa opção aqui, ó. Simulate Jump Key Press. Vou verificar se a tecla de pulo está sendo pressionada. Clique em OK. E agora nós vamos testar. E aí, estou pressionando o X no meu controle e ele está pulando, olha. Bem legal, né? Então, já está funcionando. Bem simples de fazer isso aqui. E agora nós vamos fazer para movimentar. Eu apanhei bastante para aprender essa parte da movimentação aqui. Porque se você for seguir a lógica, basta agora eu vir aqui, duplicar isso aqui e acessar essas teclas aqui, ó. De Up, Down, Left, Right. Bom, eu testei aqui. Não funcionou. Para isso, nós vamos ter que fazer de uma outra forma. Vamos adicionar um novo evento. Este evento eu vou colocar ele dentro deste grupo. Vamos adicionar uma condição. Other Conditions. Lá embaixo nós vamos em Gamepad Controllers. Agora nós vamos verificar se a alavanca do analógico está sendo puxada para algum lado. Então, clica aqui em Gamepad Stick Busted. Qual que é o controle e o identificador? Lembra que a gente utilizou anteriormente, que eu coloquei o número 1? Então, aqui vai ser o número 1. Qual que é o analógico que você vai estar utilizando? O esquerdo ou o direito? Eu vou estar utilizando o esquerdo. Então, aqui a gente coloca dentro de aspas, Left. Embaixo, a direção para a qual está sendo puxada. Como o nosso jogo é de plataforma, ele só vai para a direita, esquerda ou pula, certo? A de pula a gente já configurou. Então, eu vou colocar aqui dentro de aspas duplas o Left. Para ele ir para a esquerda. Vamos dar um OK. E aí nós vamos adicionar uma ação. Ação, nós vamos selecionar o Person. Vem aqui em Controlls. E nós vamos simular como se a tecla da esquerda estivesse sendo pressionada. Então, simulate Left Kiss Press. Eu falei Kiss, né? É a verdade aqui, tá? Vamos dar um OK. E vamos testar novamente, olha. Para a esquerda, funcionou. Legal, o analógico está ligado. Se eu desligar o analógico, as setinhas vão funcionar. Bem legal, né? Agora, nós vamos fazer o mesmo processo para a tecla que vai para a direita. Vem aqui e adiciona a condição. Vai lá embaixo em Gamepad. Gamepad Stick Busted. O identificador vai ser o número 1. E agora, o analógico vai ser esquerda novamente. E a direção? A direção, nós vamos colocar Right, que é para a direita. Dá um OK. E aí, nós vamos adicionar a ação. Person. Vem aqui, ó. Simulate Right e Press. Dá um OK. E aí, nós vamos testar. Analógico está desligado. Então, eu estou utilizando as setinhas, ó. Funcionando. Se eu ligar o analógico, ó. Eu vou utilizar o analógico nas setinhas. E aí, ele é também cool, olha. Bem simples, ó. Nós já temos aí uma movimentação do nosso personagem. E eu gostei bastante dessa movimentação. Ficou bem mais suave. Pelo menos, eu me senti bem mais confortável jogando com o Notepad do que com o teclado. Então, cara, que coisa fantástica, né? Bem simples fazer isso aí. Espero ter te ajudado. Se você conseguiu, deixa aí nos comentários. Muita gente estava me pedindo para gravar esse vídeo. E aqui está. Missão dada é missão cumprida. Então, cara, se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like. Compartilha com aquele seu amigo que quer aprender a criar jogos, mas não sai do zero a zero. Se você é novo e quer aprender mais sobre desenvolvimento de jogos na GTA Vlop, se inscreve. Ativa o sininho para você ser notificado quando eu lançar vídeo novo aqui no canal. Tem vídeo novo toda quinta-feira, às 7 horas da noite. E às vezes me dá louca de colocar um vídeo aleatório durante a semana. Então, já se inscreve aí. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. E nos vemos na próxima.